A CIDADE NO BRASIL Então, o que é que andamos aqui à procura? Bem, o mapa mostra várias estruturas à volta do Vulcão. Alguns postos avançados, abandonados, umas quantas torres de vigia... Torres de vigia? O Avery era o homem mais procurado aqui. Se ele estava escondendo alguma coisa aqui, faz todo o sentido de ele querer vigia. E uma dessas torres está mesmo em cima do Vulcão. Ou o tesouro do Avery? Esperemos que sim. Ei, falando de sorte, quais as probabilidades deste vulcão entrar em erupção? Nenhumas. Estás tímulo. Acredita, foi a primeira coisa que fui ver quando percebemos que íamos para um vulcão. Isso, onde aludaram 4x4 mais barato. Espera, Sally. Estás a querer dizer que andaste mesmo a pesquisar? Não posso deixar que sejas sempre percepção. Aquele ponto merece o nome da sua... Ei, isto promete. Anda lá, anda lá. Vai, 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 vai. Pensava que isto era um todo terreno. Acelera a fundo antes de subires à colina. Consegui. Ok, rapaz. Apenas não nos deixes cair. Olha, vai vagar. E mantém-te no centro. Parece que há muito treinador de bancar. Estamos bem. Está tudo bem. Caranaças. Apenas não nos deixe. Está tudo bem. É isso. Está tudo bem. Vamos ver aquela torre. Eu também vou. Está aí muito bom, Stav, tendo em conta que tem vários séculos. Sim, são mesmo ruínas da época do Avery. Tenho grandes planos para este guincho. Pronto, assim já deve dar. Bem, deve ter sido divertido. Mais íngreme do que parece. Ok, pronto? Experimenta lá. Aqui vai. Com calma. Com calma. Estás a ver, Sully? Guincho, valeu a pena. Nós subimos o acolí. Não amortizámos exatamente o que pagávamos. Bem, por enquanto, são pequenas vitórias. Pois bem, prefiro celebrar as grandes. Apreciem a vista, cavalheiros. Uau, espetacular. Ok, eu fico de olho no Assal. Perfeito. Não estou muito preocupada com ele, sabes? Mas devia-se estar. Não vamos apanhar o professor Terez outra vez. Acho que ele não esperava muito vindo por ti. Espera. Isso foi um alugio? Isso pareceu-me ser um magnífico. Os homens dele são uns idiotas. Mas o Assal é... Só temos de nos manter bem afartadas dele. Nunca percebi o atrativo de pessoas como o Assal. É fácil. Ele encontra homens fracos e oferece-lhes poder. Dá-lhes um propósito. Um propósito? Sou-me mais atretas de merda. Já agora, como é que te envolveste com o Assal? E o objetivo? Prefiro não falar disso. Então, o que é que farias se fosses o Assal? Para além de cortar a barba... Ah, espera aí. Ali, naquela falésia. Estás a ver aquele arco? Parece intacto. Também vens? Apetece-me esticar as pernas. Pois, claro. Que lugar é este? Não faço ideia. Bem, olha-me só para isto. Macacos! Pareces animada. Eu gosto de macacos. Parece que está ali qualquer coisa na estrutura. Já, macacos. Além dos macacos. O que é que temos aqui? Deixa ver... É impressão minha? Ou aquilo parece um mapa? Parece o nosso mapa. Ah, deixa-me só assinalar isto. Interessante. Uma espécie de ficha oissala. E os símbolos ali em cima? Símbolos? Há uma ranhura. Com o tamanho certo para uma ficha. Vamos lá experimentar. Vê-se a um dos sítios do mapa. Sim? O que acontece se os encontrarmos a todos? Aquelas figuras devem ser os velhos reis oissala. Há onze ao todo. Não damos boleia. Ah, não sejas assim. O quê? Queres que eles enchem isto de merda? Parece seguro. Não me cheira mal. Vamos. Pois. Onde é que ficámos? Onde? 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 Então, já tens esta cena ligada e a postos? Bote! Cabeça este vídeo? Eu estava de despachar aqui a minha manzana! Espera aí! Não podemos evitar isso! Devemos ter-me ordens! Há notícias dos outros vocais? Até agora não! Podemos contactá-los e dizer-lhes que estamos prontos? As ordens são para ficarmos quietos! Por isso ficamos! Desperdício de recursos? Ficou! Ficou! Vem! Alvo do Estado! Alvo do Estado! Alvo do Estado! Alvo do Estado! Acho que... Vi qualquer coisa! Pode ser o nosso alto! Alvo do Estado! Alvo do Estado! Alvo do Estado! Apenas! Alvo do Estado! Ah! Estavam mesmo ali! Dá uma vista dói! Já está. Esta zona está segura.